Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 18 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Leão, você está imerso em uma leitura astrológica única, onde as cartas e as energias cósmicas se alinham para revelar mensagens-chave. Neste dia, a ênfase recaia em desvendar possíveis obstáculos relacionados à abundância, seja na esfera financeira ou amorosa. As cartas sugerem que o seu foco determina a frequência em que você está, lembrando que focar nos aspectos negativos pode atrair sentimentos desmotivadores. O universo incentiva você a confiar em sua orientação constante e a manter uma alta frequência vibracional. Você não precisa se esforçar muito, pois o universo sempre o guia. A leitura destaca a importância de liberar a resistência e reconhecer que, ao parar de analisar demais, você permite que a abundância flua naturalmente para você. Sua afirmação para hoje é, meus sonhos são a assinatura do meu potencial, lembrando-lhe que focar naquilo que o inspiro levará em direção aos seus objetivos. A leitura também aponta a necessidade de estar atento aos ciclos em que você se encontra. Neste momento, você está imerso em um ciclo de aprendizagem crucial que o guiará para o futuro. Embora você possa sentir resistência ao dar um passo à frente, é crucial reconhecer que o universo está sempre conduzindo você na direção certa. A sua mensagem dos anjos é uma bênção disfarçada, dizendo-lhe que as aparentes dificuldades fazem parte das suas orações respondidas. Confie na proteção celestial e na sabedoria infinita para atender suas orações da melhor maneira possível. A leitura destaca a importância de manter o foco naquilo que você ama e pelo que é apaixonado. Se você sente que suas ideias estão dispersas, a sugestão é simplificar e encontrar o que encontrar sistemas que funcionem para você em todos os aspectos da sua vida. Consistência e estrutura lhe darão uma base sólida para construir e manifestar seus sonhos. A energia de hoje indica uma mudança energética e, embora você possa ficar tentado a mudar e melhorar constantemente, a chave é aperfeiçoar o que você já possui. Reserve um momento para apreciar verdadeiramente a glória do fim de semana, querido leão, enquanto a lua de gêmeos se aproxima de Saturno. Em vez de recorrer imediatamente aos seus dispositivos como uma forma de relaxar, sinta-se grato ao conectar-se com seus entes queridos e explorar sua comunidade. Sua natureza curiosa também se agita sob esse posicionamento luminoso, e a internet pode ser um recurso valioso na busca por estudos pessoais. Boas vibrações fluem esta noite, quando Luna compartilha doces conexões com Kiron e os nodos do destino, encorajando você a se voltar para fé e práticas espirituais que oferecem apoio, orientação e capacitação. Os alinhamentos planetários permitem um período de reflexão calma. Você pode ter reagido de forma bastante dura a certas situações no passado, mas agora estará com um estado de espírito muito mais receptivo. Chegou a hora de estender um ramo de oliveira. Dê a si mesmo e às pessoas ao seu redor uma segunda chance e você estará em uma posição muito mais feliz. Chega de distrações! À medida que a lua se aproxima de sua 11ª casa de liderança e diligência, você finalmente conseguirá voltar ao ritmo produtivo. Concentre-se nos objetivos gerais e delegue os detalhes. Um ator poderoso e influente que o apoia pode ser a chave para o seu crescimento. Mas tenha em mente que existe mais de um portal para a sua felicidade. Não abra a porta para compromissos longos, a menos que tenha clareza sobre todas as obrigações e responsabilidades que os acompanham. Você sabe que quando você assume algo, Léo, você está dentro. Vênus inicia hoje seu trânsito no signo oposto ao seu, querido Leão, sendo um ótimo momento para prestar atenção especial aos seus relacionamentos. Você busca harmonia e acordo durante este ciclo que vai até 11 de março. É um bom momento para trazer mais equilíbrio à sua vida, fazer as pazes com as pessoas, expressar seu interesse e carinho e se esforçar mais para compreender os outros. Hoje, Vênus se alinha com Plutão, o que pode inspirá-lo a se lançar em uma busca feliz e gratificante. Você pode sentir que está à beira de um avanço ou de um ponto de virada em sua autoexpressão e interações. Você está buscando estímulo emocional extra. Pode ser um momento vital para estabelecer uma conexão mais profunda com alguém especial em sua vida, mesmo que o poder das emoções estimuladas agora possa, às vezes, pegá-lo de surpresa. Se alguém está despertando sentimentos fortes em você, considere esta uma chance de se compreender melhor. É um ótimo momento para aprender com as diferenças, pois este é o melhor caminho para aumentar a intimidade. Romper com padrões de relacionamento desgastados pode ser uma meta agora. Resumindo, Leão, hoje é um dia para confiar na orientação do universo, liberar resistências, aprender lições valiosas por meio do contraste e focar naquilo que você ama. Mantenha o foco nos sistemas que funcionam para você, reconhecendo que o seu tesouro já está ao seu alcance. A abundância se manifesta quando você mergulha na gratidão e se compromete a ser a melhor versão de si mesmo. Que a energia cósmica te guie e te carregue para um dia cheio de realizações e bênçãos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, a torre, invertida. Olá, Leão. Hoje a energia parece diferente. A carta da torre, invertida, sugere que você superou recentemente um obstáculo significativo. Esta não foi uma mudança abrupta, mas sim uma liberação gradual de energias negativas que estavam afetando o seu ambiente. A força da carta indica que, de alguma forma, você conseguiu se proteger de influências externas indesejadas. Você pode ter tomado medidas para limpar seu espaço, seja física ou energeticamente, removendo o que estava bloqueando você em sua vida. Esta ação introduziu um fluxo de energia mais harmonioso em sua casa. Influência positiva, sete de paus. O sete de paus destaca sua habilidade de lutar e superar bloqueios. Vocês enfrentaram os desafios com coragem e determinação, afastando tensões e problemas visíveis. Sua atitude perseverante tem sido fundamental para manter as energias negativas sob controle. A casa de Deus na leitura mostra uma influência espiritual positiva. Você pode ter descoberto, através de experiências passadas, como se proteger das energias externas. Agora, esse conhecimento ajuda você a manter a paz e a estabilidade em sua vida. Influência social, rainha de copas, nove de copas, página de paus. No seu círculo social, a rainha de copas sugere que alguém revelou informações confidenciais. Eles podem não ter ficado sinceramente felizes com seus sucessos recentes. Alguém próximo a você pode pensar que o conhece tão bem que presume entender tudo sobre você, mas, na realidade, baseia suas opiniões em fofocas ou mal entendidos. O nove de copas e a página de paus indicam que, apesar dessa influência negativa, algo muito positivo está se formando. Pode haver uma pessoa em sua vida que lhe ofereça apoio nas questões econômicas e trabalhistas, trazendo alegria e benefícios para o seu lar. Mensagem final, 2 de Aires. A carta 2 de Aires sugere uma pausa no tempo, possivelmente de algumas semanas. Durante este período, deixe-se guiar pelas orientações e conselhos. Enquanto as coisas vão bem, é essencial permanecer equilibrado e receptivo a novas oportunidades. A energia positiva que flui em sua vida levará a mudanças significativas, marcando o início de um período próspero e luxuoso. Lembre-se, Leão, que a paciência e a conexão com suas emoções serão suas aliadas hoje. Tenha um dia cheio de abundância e positividade. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você fez na quarta-feira desta semana, Leão? Você pode ter se afirmado ou sido ambicioso ao buscar um compromisso em sua vida profissional. Tudo o que você fez então poderá voltar hoje, quando Vênus em Aquário estiver em conjunção com o Plutão em Aquário. À medida que a conjunção se desenrola, você pode sentir que é hora de fazer isso ou romper com seus arranjos atuais. Se você quiser quebrá-lo, isso pode lhe fornecer uma lousa em branco para algo melhor. Se você quiser fazer isso, faça mudanças drásticas para ter um melhor arranjo profissional. Esta energia lunar está trazendo a você maior concentração em questões financeiras e este é um excelente momento para pensar em quaisquer áreas às quais você precise se adaptar. Se as coisas têm estado um pouco incertas ultimamente e você está sentindo alguma frustração ao esperar por uma decisão, ou sentindo que está em algum tipo de encruzilhada, então hoje traz um alívio bem-vindo. As coisas vão se mover e é provável que você sinta a energia das coisas em movimento ao longo do dia. Portanto, mantenha uma perspectiva positiva e planeje áreas que podem exigir algumas mudanças aqui e ali. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de fevereiro são 19, 37, 46, 28, 5, 10. Amor diário. Espere alguma intensidade maior em seus relacionamentos, Leão. Isso ocorre porque nosso doce planeta deusa, Vênus, dançará para a frente e se unirá em uma conjunção exata com a potência Plutão no céu, em sua sétima casa solar de compromissos. A união com um verdadeiro parceiro gritará do fundo da sua alma enquanto você exige uma conexão que o preencha profundamente. Aperte o cinto para sentimentos de tudo ou nada quando se trata de sua vida pessoal e romântica. Se for solteiro, seria melhor não correr para nada leve na mente. Você pode acabar se arrependendo. A lua está em gêmeos e na sua décima primeira casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que se baseia na honestidade, onde ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto se desafiam constantemente a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra a partir de uma intenção positiva seria verdadeiramente um presente para todos. Deixe que o amor entre você e seu amante brilhe para todos. No trabalho. Já faz um tempo que você não está escondido. Hoje você pode tomar a decisão de entrar em algo novo, pode ser aproveitar novos métodos de renda. Você se sentirá mais apaixonado e determinado a operar a partir de uma posição de força. A situação financeira parece normal como qualquer outro dia. Hoje é um bom dia para se perguntar estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em gêmeos e na sua décima primeira casa. Se você sente que não está, por que isso acontece? Agora, o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar, é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que aconteça te chame para ser o que você faz no trabalho, trabalhe nisso paralelamente como um hobby. Saúde. Você assumiu uma tarefa enorme com seus objetivos de perda de peso. Hoje, você precisará fazer um esforço extra. Talvez alguém lhe ofereça uma barra de chocolate ou comemore com sua junk food favorita. No entanto, você será capaz de encontrar forças para superar essa tentação facilmente. Quando fizer, seus objetivos serão alcançados em pouco tempo. Esta é uma boa semana para focar na sua criatividade e autoexpressão. Leão. Permita-se ser ousado e assumir riscos em suas atividades criativas. Carregue ou use cornalina para ajudá-lo a explorar seu fogo interior e sua paixão. Comer alimentos ricos em vitamina D, como cogumelos e gemas de ovo, ajudará a melhorar o seu humor e os níveis de energia. Reserve algum tempo para cuidar de si mesmo, entregando-se a uma atividade divertida, como dançar ou cantar no karaokê. Família e amigos. É provável que seu parceiro esteja sob considerável estresse hoje e você precisará estender toda a sua simpatia e compreensão. Ele gala pode descontar a frustração em você. Reagir emocionalmente à explosão só servirá para complicar a situação. Você precisa colocar seus próprios sentimentos de lado por enquanto e atender às necessidades de seu parceiro. Há uma sobrecarga de energia incrivelmente positiva hoje, embora alguns sinais usem essas vibrações como uma desculpa para deixar qualquer tipo de trabalho para trás e ir em busca de seus desejos mais profundos. Você tem um programa ligeiramente diferente à sua frente. A lua intuitiva está se movendo através de sua 11ª casa de ambições profissionais e objetivos de carreira e, enquanto ela está aqui, ela está direcionando o seu foco para a grande escada da vida e para todas as coisas que você pode fazer para subir nela. Compatibilidade. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!